O motorista ainda tentava de forma desesperada, utilizando um balde de água, apagar as chamas que tomavam toda a cabine e já se alastrava para o baú, carregado com mercadorias. Mas a tentativa era inútil, devido à proporção do incêndio. Houve vazamento de combustível que atingiu a vegetação. O caminhoneiro relatou que presta serviço para uma empresa de Palmas e que venho fazer uma entrega em Araguaína nesta quinta-feira. E quando chegou neste ponto da Avenida Contorno, no setor Cidade Nova, próximo ao aeroporto, sentiu um calor excessivo debaixo do banco e rapidamente abandonou o veículo, vindo a iniciar o incêndio. Os bombeiros tiveram alguns imprevistos no atendimento da ocorrência. Mesmo assim, conseguiram chegar ao local. Nós chegamos no local, o caminhão já havia queimado grande parte, pois nós tivemos um imprevisto no deslocamento. Nosso caminhão que vinha para combater o incêndio teve uma pane e nós tínhamos que retornar à base para buscar outra viatura. Mas nós conseguimos chegar ao local e ainda combater boa parte do incêndio, resguardando a traseira inteira do caminhão. Devido à inoperância do número de emergência, os militares encontraram um pouco de dificuldade para localizar o endereço. No momento do ocorrido, a nossa linha 193 estava com problema, não estava aceitando, não estava com problema e nós tivemos uma confusão no endereço. A pessoa que nos passou o endereço não nos passou conforme realmente estava, mas nós conseguimos chegar no local. Vale lembrar à população que os números de emergência da cidade, em algumas situações, ficam temporariamente indisponíveis devido a problemas técnicos. E até que a situação se normalize, os órgãos de segurança prestam atendimento provisoriamente em números disponibilizados de forma temporária. Legenda por Sônia Ruberti